Olá pessoal, bom te ver. E o programa dessa semana é a cobertura da 47ª edição da Revista Autoestima. E quem você vê lá conferindo foi o meu parceiro Gustavo Arruda. O programa Bom TV desta noite prestigia o lançamento da 47ª edição da Revista Autoestima na presença da diretora, fundadora e criadora Yumi Okamura, que é a nossa parceira e apresentadora do programa Bom TV. Ela preparou uma noite mágica para a gente. E é isso que a gente confere a partir de agora nas imagens. E é isso que a gente confere a partir de agora nas imagens. E é isso que a gente confere a partir de agora nas imagens. que é uma das paixões maiores das mulheres, os sapatos, não é verdade? E eu te pergunto, Deise, para quem está em casa, essa tua especialidade rompe fronteiras e vem de Portugal para cá, juntamente com o seu marido, que é estilista e design dessas joias, que na verdade são joias. Não vendo sapatos, nós vendemos joias. Explica para a gente toda essa tua história de vida e o quão especial são também as suas obras de arte. Olha, primeiro que as obras de arte é um trabalho de parceria muito grande. Nós os conhecemos, eu fui para Portugal, casada então com um sapateiro. O sapateiro lá é quem desenha e vai até entregar ao cliente. Essa é a história. Então, o Romão Ferreira é o designer da empresa e desenvolve os calçados pensando no conforto, na exclusividade e qualidade. Nossos calçados são completamente couro, 100%. Nós, inclusive, quando recebemos os protótipos, os calçados são portados ao centro para ver se realmente estão de acordo conforme nós desejamos e escolhemos. E nós temos uma sequência de coleções durante o ano. Como é que funciona essa sequência de produções? Como nós temos as quatro estações, então há conosco a preocupação de irmos desenvolvendo mensalmente a entrega na loja de coleções de determinados números de calçados. Modelos que são próprios nossos, são universais, não existe réplica. Então, no mês próximo, nós vamos receber toda a coleção do mês de setembro. Hoje, outubro, assim, em sequencial. Hoje, outubro, assim, em seguida. Que bom estar aqui hoje, né? De novo com vocês. Nossa, muita gente que eu adoro. É muito bom, são quatro meses. E já me emociono. Que logo vocês vão estar comigo na minha peça de 15 anos. E aguardem, né? Todo mundo vai receber um convite especial. E é isso, sabe? É bom ver aqui, vocês todos aqui, me prestigiando, sabendo da luta que é realmente quatro meses. Cada quatro meses, pra realmente realizar essa nova edição que vocês vão adorar. Novos parceiros, alguns estão aí, presentes. A festa promete muita coisa gostosa. Muita gente bonita. Vocês sabem que eu adoro, vocês estão aqui porque vocês moram no meu coração. E agora eu vou começar a apresentar o pessoal aqui bem rapidinho, porque já tem as modelos esperando por um desfile maravilhoso. Aguardem. Quatro desfiles. Daisy, que é Rick, com a Mara Lúcia. Logo em seguida, Sética Míticos, meninos. Logo em seguida, Bilal e Sorda, da nossa amiga Rita. E também vamos ter no final o Edson Weidel mostrando um figurino maravilhoso de casamento. Bom, então, você viu que gracinha? Tô com a Sininho, com o Peter Pan. E aí, Sininho, como que é teu nome? Bárbara. Bárbara, mas uma coisa, como que é estar com as festinhas aí? Ah, é sensacional. É uma alegria que a gente não consegue nem estressar. Como que é trabalhar com encantadas personagens? Olha, é um prazer imenso. É uma empresa que vem crescendo aí já há quatro anos. E poder levar a magia da Disney pras crianças é sensacional. Ver o olhinho delas quando a gente chega e acreditar mesmo que o personagem veio da Disney pro aniversário dela. É como a Bárbara disse, não tem preço que pague. André, e daí, o que você tá achando da festa? Gostou da tua festa hoje? Tô achando muito bom, muito gratificante participar. Agradeço o convite por participar da tua festa, né? Que eu sempre vim prestigiar e dessa vez fiquei surpresa pelo convite. Muito obrigado. E a nossa amiguinha Patrícia, né? A Patrícia também é uma amiguinha minha que convidei pra você cá. Por que você tá achando a tua emoção? Como que tá? Nossa, não tem nem palavras, né? Tô adorando, tô vendo vários amigos, várias amigas aqui. Tô muito feliz. Só tenho até agradecer, né, Yumi? Você é minha amiga, né? Eu vi tanto tempo. Tô sempre presente nas tuas festas. E agora, a capa. Ó! Então, agora os nossos convidados especiais, né? Trouxe a Daniele, minha que vai lá falar um pouquinho sobre o que ela faz. Estou muito feliz. Estou me sentindo muito até homenageada por ser uma convidada de uma revista super bacana. Pra quem não me conhece, sou atriz. Já fiz algumas novelas, participações. Eu fiz a minissérie da Mulher Invisível. Eu fiz Par Romântico com o Zé Vil, que eu fiz a Úrsula. E eu tava viajando em turnê com a minha peça, uma comédia dirigida pelo Harry Johnson, chamada Casar Pra Que? E o que que você tá achando, Charles? Tá gostando? Tô adorando. Quero agradecer pelo convite, né, de estar participando dessa festa. De estar na revista também, né? E já ouvi falar da revista. E sei que é um sucesso aqui em Curitiba. E realmente, tô muito feliz. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Estamos agora com o Charles Douglas, empresário, modelo, ator. Conta pra gente essa trajetória e qual é a tua experiência de estar aqui hoje também participando da festa da 47ª edição da revista Autoestima? Bom, trabalho como modelador. Comecei como modelo, acabei virando empresário. Hoje estou retomando a carreira. Trabalhei muito tempo com o Celso Portioli na piscina do Domingo Legal. Recebi esse convite da Iume que estou muito feliz de estar aqui na festa. Tchau. 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 Com a gente agora é a Márcia Cometo, que é da franquia de Roma para Curitiba, Sete Camite. Tudo bom, Márcia? Tudo bom, Gustavo. Como é que é participar? Dá para participar várias vezes, né? Pela terceira vez, a gente tem a satisfação de participar do lançamento da Iume, da revista da Iume. E a gente acabou de receber a nova coleção, está maravilhosa. Hoje os modelos arrasaram, foi bem legal. Todo mundo adorou, o pessoal elogiou bastante. E a gente ficou super feliz por mais essa vez estar participando da festa da Iume. Foi bem bacana. Márcia Cometo Conversa a partir de agora com a Daniele Ninho, que é atriz, modelo, mora no Rio de Janeiro e vai contar um pouquinho da trajetória da vida dela. Só que antes de fazer algumas perguntas aqui, eu queria mandar um salve para o teu avô, José Santa Cruz, que é um dos maiores, se não, o maior dublador da história do Brasil nacional. E que na minha época de TV Xuxa, tinha lá os desenhos animados, né? E ele, uma figura emblemática que... Tem duplo dino da família dinossauro, querida, cheguei. É, e também Robert De Niro, né? Vários, é uma carreira abençoada. A minha pergunta que eu te faço, já que a gente teve essa introdução toda, é a seguinte. A dificuldade da gente encontrar os nossos dons, você como atriz, por exemplo, é mais difícil quando a gente tem na família um exemplo de tanta evidência assim? Olha, eu acho que não é mais difícil, acho que facilita, porque você, desde pequeno, você tem um convívio maior com a arte. Além do meu avô, que é ator e comediante, José Santa Cruz, eu tenho uma atriz também, a Ilvaninho, que ela fez a Rock Santeiro, a Vilva Porcina, a Mirna, sabe? E hoje em dia ela também faz várias novelas, então eu cresci acompanhando um pouco dos bastidores, principalmente no teatro, que é a minha grande paixão, assim. Então eu, desde pequena, tinha acesso à coxia, a saber o que acontecia por trás daquele cenário, todo aquele lúdico, tudo isso me fascinou desde pequena, então acho que me fez querer saber mais de arte. E hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. E a partir de agora, quem conversa com a gente é a Patrícia Barreto, que é capa da 47ª edição da revista Autoestima, e que está aqui do meu ladinho para nos contar a respeito de marketing político, é isso? Não, não, vamos pular essa parte. Pula essa parte? Vamos pular essa parte. Mas não é a tua especialidade, é essa? Na conjuntura atual do país, eu prefiro pular essa parte, falar de marketing promocional, eventos corporativos, festas maravilhosas como essa, né? Prefiro isso, né? Mas bem mais gostoso, né? É, pegamos outro dia para fazer essa entrevista nossa, então, pode ser? Pode ser, Gustavo. Então está combinado. Mas hoje eu queria saber, e o pessoal em casa gostaria, acho que também de saber, qual que é a sensação de se tornar capa? A gente tem colocado, tem visto que a Ayumi tem convidado pessoas, as mulheres mais fantásticas, para mostrar a força da mulher. A gente estava brincando aqui um pouco de política e, na verdade, ela acerta sempre. E, mais uma vez, eu tenho certeza que ela está acertando com a Patrícia. Qual que é a tua emoção no ramo empresarial também, né? E de estar fazendo parte como modelo de capa? Explica para a gente qual que é essa sensação especial. Então, eu estou começando agora como modelo fotográfica. É óbvio, com toda essa meia altura, não tinha outra forma, né? Estou adorando, não preciso dizer que a minha autoestima está lá em cima. Isso me ajudou muito. E, claro, eu estou no ramo empresarial. Eu tenho uma agência de marketing promocional e eventos corporativos. E também faço eventos com outras agências, também do mesmo ramo, faço parcerias. Sou agenciada de agências e modelos aqui de Curitiba. Eu sou de duas agências aqui de Curitiba, né? Você pode ter duas agências? Poxa, eu não tenho contrato de exclusividade, né? Eu vou fazer um merchan aqui. Eu sou da primeira linha. Você está em qual? Eu estou na Angels e estou também na Fórum. É que faz pouco tempo que eu entrei na Fórum, né? Então, eu estou na Fórum e na Angels. A Angel é parceira aqui da Yumi também, está sempre aqui junto. A Angel está aqui e tudo. E sou uma das modelos dela também, como eu também da Fórum Moda. O convite da Yumi, para mim, foi, assim, uma surpresa. Não posso falar que adorei, né, Gustavo? Quem não gostaria de ser, não teve o sonho de ser uma capa de revista? Preciso, né? Nem dizer. Capa de revista é tudo de bom, né? Então, esse convite só tenho a agradecer, né? As fotos ficaram fantásticas. O Raul, Raul Portugal, agradeço toda a dedicação dele, né? Parabéns para você, sucesso para a tua carreira de modelo, a mais nova carreira de modelo. E também para a tua empresa de eventos. Muito obrigada, Gustavo. Também, boa sorte aí no programa. Vamos continuar. Firme e forte aí. Música Música Vou conversar a partir de agora. com o André Cunha, que tem na sua profissão a Interagir Imóveis em Santa Felicidade, que é a paixão da vida do André, pelo que a gente estava conversando. Agora, tem alguns hobbies do André, que é isso que eu queria conversar com você que está em casa, que é, além de ser poeta e ter escrito algumas canções musicais, vem agora com um novo hobby, que é de ser modelo. Conta essa história para a gente na 47ª edição da revista Autistema. É, eu comecei a ser, eu nunca tinha pensado em trabalhar com modelo, e foi há quatro anos atrás, mais, sete anos atrás, que a Yumi me convidou para trabalhar como modelo nas festas dela, e foi aí que eu comecei a ter esse meu hobby, de vez em quando, trabalhar como modelo. E agora você é capa da revista, da 47ª edição. Qual é a emoção de ser capa? Qual é a sensação de fazer parte dessa revista? Olha, eu agradeço. Nunca tinha imaginado ser capa de uma revista antes, mas agradeço o convite e acho muito interessante estar participando. É uma coisa que a gente vai lembrar para daqui a muitos anos, contar para os meus filhos, para os meus netos, ter tido essa experiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Conversa a partir de agora com a super apresentadora Yumi Okamura, numa festa do glamour da sociedade brasileira, aqui em Curitiba, 47ª edição da revista Autoestima. Yumi, a cada dia que passa mais e mais essa admiração por uma pessoa rara que me fez aprender a ter na amizade a sinceridade mais especial que a gente possa ter de uma pessoa que se quer bem. A Yumi é uma pessoa como essa, que nos provoca sensações a cada momento que a gente vive. Yumi, você está de parabéns por tudo que você está fazendo na tua vida. É a segunda festa esse ano que eu venho privilegiar, aí também conquistar esse espaço de estar junto com você. E ainda tem mais uma terceira que dá aí para fechar os teus 15 anos com a revista Autoestima. Queria saber um pouco do teu segredo, porque além de fazer parte com a gente no programa Bom Te Ver, todos os dias às 23 horas, ela também é essa empresária fantástica que ajuda a todos e a gente tem visto esse teu trabalho todos os dias. Yumi, fala para a gente da tua emoção e também um pouquinho do teu segredo, da jovialidade e da tua energia de viver. É isso que a gente quer saber, eu pelo menos. Que lindo, que lindo. Eu só tenho só que agradecer. Na verdade o Gustavo aparece realmente na minha vida num momento muito especial. Até então acho que só a revista que me preenchia, achava que era somente o suficiente para fazer a minha revista. E aparece essa pessoa maravilhosa que vem e me convida. Vamos fazer um programa juntos, eu? Não tenho nem tempo, né? A revista me consome muito. Mas é incrível, as energias das pessoas, como que é, né? O Gustavo tem uma energia ótima. Então desde o primeiro momento que eu conheci esse menino, né? Que ele é um garotão, eu realmente senti que algo ia mudar na nossa cidade. E era exatamente esse programa que o Gustavo me convida, que o Nobem tem tudo a ver com a gente, com todos, é bom te ver. Porque é muito bom te ver todo dia também, né, Gustavo? A gente tem uma vida atribulada, nem ele, nem eu, né? A gente tem tempo de se ver todo dia. Mas é sempre aquela satisfação, aquela energia boa. E é isso que a gente precisa procurar na vida. A minha revista, ela é baseada nisso também, como o programa vai ser também. Porque a revista é uma coisa feita com muito amor. Eu acho que tudo que você faz com amor, as coisas acontecem naturalmente. Então o resultado tá aqui hoje, os amigos que eu sempre falo, e o Gustavo tem aprendido mesmo comigo, que a gente luta muito pra ter as coisas na vida. Mas o que vale realmente é isso aqui, hoje. É os amigos que você conquista nessa vida. Porque isso daqui fica pra sempre. E o Gustavo é parecido comigo. Não só eu, tenho tantos amigos, mas ele tem. Então eu acho que é por isso que a nossa união tá dando certo. A gente é muito profissional, a gente sabe que já deu certo. E é um prazer estar aí com vocês, né? Assistindo realmente o nosso programa. E tá também participando sempre com a revista. Então eu acho que o segredo é esse, sabe, Gustavo? E obrigada por ter me convidado um dia pra fazer parte de um programa que seria só seu. Eu acho que é um convite recíproco esse de nós dois. Eu fico muito feliz em fazer parte desse pouquinho da tua história. Parabéns mais uma vez. O programa MULTV promete fortes emoções ao longo desse ano todo. Espero que vocês gostem do nosso programa, curtam a gente, né, Yumi? Pra gente poder trazer cada vez mais um pouquinho da tua essência, um pouquinho do que a gente tem de gostoso pra trazer pra todos vocês. Que eu acho que é essa alegria, essa felicidade. Parabéns, Yumi. Sucesso, meu. Obrigada, meu anjo. Felicidades, tudo igual. Obrigada, meu anjinho. Foi muito bom te ver no programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem curtir a nossa página no Facebook e também entrar em contato comercial com a gente pelo programa bontv.com.br. Além de nos assistir nos programas anteriores também pelo nosso site. Ficamos por aqui. Ótima semana pra vocês. E até o próximo programa. E até o próximo programa. Ótima semana. E até o próximo programa. Tchau, tchau.